Olha, a situação da falta d'água aqui no bairro Aeroporto, em Trisidela do Vale, a cada dia que passa, se agrava cada vez mais. Situação como essa, que passa a Dona Francisca das Chagas, que reside aqui na Rua da Salvação, aqui em Trisidela do Vale. Inclusive, ela está aqui próximo a essa torneira e como você pode observar nas imagens do Sandro Lima, água que é bom, nada. E nós vamos saber agora a opinião da Dona Francisca a respeito dessa situação. Há quanto tempo os moradores estão vivendo nessas condições, Dona Francisca? O mês de abril, a gente só teve água praticamente à noite. De dia vem água nessa torneirinha e a gente fica carregando de baldinho em baldinho para encher o filtro. Aí quando é de noite, de madrugada, eu aproveito como domingo. De madrugada, eu enchi o tambor do banheiro carregando no balde. Porque eu tive coragem que minha filha estava aqui, mas o Cristóvão, né? Se não tivesse, eu não tinha coragem de levantar de madrugada para encher o vasilho. E daí para cá não enchi mais, está aí tudo seco. Se quiser olhar, mostra, tudo seco. Aí se fala, deixa eu mostrar o celular, pegar o celular para ver as mensagens do seu Raílson. Eu ligo para ele, não vai ter, hoje vai ter, tal dia vai ter. Ontem ele disse aqui para a minha sobrinha, passou um áudio para ela, né? Para a filha dela que trabalha na casa, que ontem tinha água o dia todinho e a noite. Quando foi ontem, aí ela ligou do meu celular, ele conhecendo o meu celular, passou as mensagens bem ali, está ali. Se eu quisesse ligar para a Carema, ligasse naquele número, né? Porque ele estava de férias. Como você pode observar, realmente está aqui a cobrança feita por parte da Carema, no valor de R$ 30,65. A conta está chegando, mas a água que é bom, nada. O que é que consta aí? 11 metros de água? 11 metros de água. A senhora consumiu tudo isso? Nenhum, meu filho, que não veio. E olha bem aqui, ainda diz assim, se não for pago a conta, no dia ainda tem acréscimo de juros, não sei de que, não sei de que. A senhora não se nega a pagar, mas também quer consumir, não é isso? Quero consumir, é claro. A energia a gente paga com gosto. Vem caro? Vem. Mas a gente tem, né? Paga por um produto que chega até a residência. E usa. Mas a água nós não estamos tendo. Pois é, gente, conversei aqui com a dona Francisca das Chagas. Nós agora vamos aguardar um posicionamento da Carema a respeito dessa situação que não acontece só aqui na casa da dona Francisca, mas em todo o bairro aeroporto aqui na cidade de Trizidela do Vale.